E aí Juizão ajeitando ali a barreira É a Copa Benito de Pio 2020 Eliminatórias Prefeitura Municipal de Croata Cuidando bem de você Prefeito Edilson Feliciano Vice-prefeita Zilcleide Lá vem o time do Palmeiras Já tá autorizado Bate ali na entrada da área Sobe a bola, vai saindo Escanteio para o time do Palmeiras Do Baixinho O time tá pior em campo, Gonzalo Vai pra cima ali o Palmeiras Exatamente, o time mais fraco Todo mundo pensou que ia ser goleado E logo, logo Começa a desandar os gols do São Francisco Ali o centroavante Boré, Gonzalo Que vai pra bola parada Dedo do treinador Que manda o jogador mais alto E bate o escanteio O melhor do jogo era Boré Bate aqui no segundo Pau sobe de cabeça O jogador taca o tapa na bola O time do São Francisco Vem se defendendo O Palmeiras do Baixinho Vai pra cima Puxa ali pra dentro Bate ali na entrada Dá na hora Batida A bola explode no braço Ali do O Expedito Ele fica dizendo que foi mão dele E o Gino deu Exatamente O Expedito estranhamente Diz que a bola Botando a própria mão Pra dar pênalti Contra o time dele Esse sim é o mestre O Aluzói para o grande goleiro Cu É amanhã né Se tem a manhã do Andrade Você pode ver os Juventus de Betanha Bilk não tá dormindo Mas há três dias sem dormir Bilk não tem jogo importante assim Ele não dorme Os olhos ficam Pregados Joga ali na frente Nem vou Chega ali o morcego Puxa pra um lado Puxa pra outro Vem arrancando Toca ali o morcego Perder a bola Henrique Toca ali da frente Com o João Pode pintar gol Do time do Ceará Bateu Olha o gol Olha o gol Gol Foi, foi, foi Henrique A fera de número 100 Um contra-ataque perigoso São Francisco Abra o placar 1x0 Carimba Gonzalez Carimba nada Por que Gonzalez? Porque é muito feio Henrique Eu já falei Que a sacolada ia começar Culpa do goleiro Se não fica melhor A fera Gonzalez aí Não carimba o gol do Henrique 1x0 para o time do Do São Francisco E a Copa Bidipio 2020 Copa Bidipio 2020 Prefeitura Municipal de Cura Tá cuidando bem de você Prefeito Edilson Feliz Vinciano Vice-prefeita Zil Cléidio Alusão para o Cláudio Roberto Alusão para o Douglas O Aristides Alusão para o Silvio Sábio Gonzalez O Ivan O Ivan Inicia hoje com o eixo grande clássico E também estão jogando Esqueci o que eu estou do jogo Deu o Havaí, Gonzalez Repartição e o Flamengo na volta do Rio Lá já começou 0x0 E aí é errado viu É errado porque dois times ruins daqui da linha Tem que se conversar com o gol Gonzales que é o da organização aí Exigindo muito do futebol O time do Palmeiras do Baixo e Segue tomando uma sacolada por 1x0 E também trabalhando no nome de Davi Construção de Crota Uma distribuidora de material de construção de toda a região É na Davi Construção de Crota Henrique Joga ali na Davi procurando a fera João Goleiro Zezão na primeira bola que foi Vamos piruzar essa liga Gonzales Complica né O time já não é lá grande coisa Ainda tomo franga assim Complica Eu estou com febre e hoje eu estou afiado Chega aqui o Moçangue Chega duro Chiquinho Pisar ali na bola Vem tocando bola ali O time do Ceará do São Francisco Bom jogador né Joga nada, deve ser reforço O cara quando é reforço tem de mostrar ser isso